E aí, beleza? Preparado para resolver um item do Enem comigo agora? Sim? Então vamos lá! Olha só, temos aqui um texto de apoio muito interessante, breve, e por isso eu vou ler com você, tá certo? A eritropoetina, EPO, é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação dos eritrócitos. Suas formas recombinantes, sintetizadas em laboratório, têm sido usadas por alguns atletas em esportes de resistência, na busca por melhores resultados. No entanto, a administração da EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso considerado doping. A partir daí vem um comando, ó. A influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Professor, extrai para mim as principais informações? Eu já fiz isso, olha só. Então, a questão ela gira, né? A questão que é tratada aqui nesse item, ela gira em relação à eritropoetina. Essa é a nossa grande questão, tá? A eritropoetina, que como ele deixa claro, é um hormônio naturalmente nosso, o termo endógeno é porque tem uma produção feita pelo próprio organismo, e esse hormônio, ele tem influência na maturação dos eritrócitos. Professor, esse termo eritrócito foi o que, né, pegou ali no meu calcanhar. Bem, eritrócito, se você pegar a construção do termo, eritrócito é uma célula vermelha, porque eritro vem, né, eritro em latim significa vermelho pra gente. Então, quais são as nossas células vermelhas? As células vermelhas do sangue, ou glóbulos vermelhos, são também chamadas de hemácias, que são aquelas células anucleadas, né, elementos figurados do sangue anucleados, que tem como característica possuir uma proteína chamada hemoglobina, que estabelece uma relação de interação muito boa com o gás oxigênio. Ah, professor, então me lembrei que são as hemácias que fazem o transporte de oxigênio, correto? Correto. Agora, se eu faço uso dessa eritropoetina exógena sintética, eu vou favorecer a maturação de mais eritrócitos. Consequentemente, eu vou conseguir transportar mais oxigênio. Quanto mais oxigênio as minhas células têm disponíveis, mais elas vão utilizar na respiração celular, né, lá nas mitocôndrias. E, consequentemente, elas vão produzir mais ATPs. Por isso que o uso em atletas é considerado um doplo. Tudo bem? A gente, acho que já chegou no que a gente queria, não é verdade? Vou ler mais uma vez o comando e a gente procura as alternativas. Dentre elas, a gente vai achar correto, tá? A influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte de... Bem, a gente acabou de discutir, eritrócitos são hemácias que transportam gás oxigênio. Quanto mais oxigênio eu tenho disponível para os meus músculos, mais os músculos vão fazer respiração celular e vão produzir mais ATP, mais energia. Vamos considerar a alternativa A. Lipídios, para aumento do gasto calórico. Não há relação entre hemácias e lipídios, né? ATP, para aumento da síntese hormonal. Nesse caso, quando ele fala que a influência do doping poderá exercer no atleta, não vai ser, no caso, o transporte de ATP. É o transporte de oxigênio. O ATP é consequência, tá? Alternativa C. Oxigênio, para aumento da produção de ATP. Correto. Essa é a alternativa que a gente procura. Alternativa D. Proteínas. Não. A hemoglobina, ela é uma proteína, mas ela transporta oxigênio. E continuando, para aumento da massa muscular. Nesse caso, ele tem que aumentar o consumo de proteínas e aminoácidos na alimentação. Então, também tá errado. E a alternativa é vitamina C, para aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Então, as hemácias não têm relação direta com o transporte de vitamina C e, consequentemente, também não tem relação com o aumento da integridade dos vasos sanguíneos. Confirmando a alternativa correta, letra C. Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.